Bruno Caute, um grande nome do poker brasileiro, sempre muito bacana encontrar com ele. Bruno Caute, já vou começar sem rodeios aqui com você. O Brasil colocou dois representantes na mesa final do Monster Stack, já tinha colocado um outro representante numa mesa final aqui no WSOP. Como você está vendo a performance dos brasileiros aí nesse WSOP? Primeiro, obrigado Vitão, sempre um prazer falar com vocês aqui do Super Poker. Cara, eu estou feliz, eu estou achando primeiro que vários resultados ainda estão para vir, mas eu gostei demais da reta final do Matheus Schell, que fez a reta final do Horse, fez a reta final do 1500 Split Formant, fez uma outra também que agora me fugiu, do Bruninho Aguiar, que fez também três Deep Runs aí. Teve o Manuel Assunção, que fez terceiro no Six Max, e o Konishi e o Caio, que fizeram a FT do Monster. Isso é para ver o tamanho que o poker está crescendo no Brasil, o nível que os nossos jogadores estão chegando, cada vez mais jogadores, cada vez mais jogadores bons. Então é isso, o resultado, como a gente sempre falava anos atrás, buscar entrevista nossa de 2013, 2014, a gente falando, pô, os brasileiros estão melhorando, a gente está chegando com mais volume, a gente está chegando. Isso é o resultado do que a gente falava antes, são mais resultados vindo de pessoas que talvez o pessoal de casa ainda não conheçam, mas que vão conhecer daqui a uns anos, que são jogadores bons vindos, que são as nossas Young Guns aí. E felizão por esses resultados e tal, e vendo a dedicação do pessoal, tendo resultado, feliz. E o teu WSOP, como é que está indo? Meu WSOP até agora não está indo muito bem, eu fiz um ITM só no Monster Stack, desculpa, no Millionaire Maker, e... Tanto evento. É a maior WSOP que eu jogo até agora, eu nunca joguei tanto evento que nem vou jogar esse ano, então acho que uma das coisas que eu preciso também dar uma alinhada e dar uma ajustada, é dar uma pausa, sabe, no jogo também, respirar um pouco, ver os erros, ver umas mãos. Eu cheguei a comentar com o Garla, com o Eduardo Garla hoje, que depois de ter caído hoje no torneio e de perder um pote gigante, que até foi para o desafio lá do Super Poker, que eu mandei para o Fosteira, eu senti um pouco de tilt, um pouco mais incomodado, assim, e isso faz parte do estresse, de estar todo esse tempo jogando, sem breaks, então vou dar uma ajustada aí, dar uma descansada alguns dias, para evitar o fim de semana para dar uma descansada, e voltar com tudo aí para a segunda parte aí da WSOP. Beleza, boa sorte para vocês, estamos aí acompanhando, queremos fazer mais entrevistas aí com o senhor, chegando nas mesas finais, nas retas finais, que o senhor está bem acostumado, né? Valeu, espero dar trabalho para vocês aí, mais para frente. Valeu, Bruninho Caote falando com a gente, hashtag SP na WSOP para você falar com a gente aí nas redes sociais, Bruninho Caote falou com a gente, e a gente continua o nosso giro por aqui. Música